Está aqui um desenho do poço perfurado para vocês terem uma ideia. Espera um pouquinho, para aí. Está aqui o desenho do poço perfurado para vocês terem uma ideia. Está aqui o nível de água, o poço aberto, não está instalado ainda. O sistema de perfuração pode ser tanto manual com trado manual, com a máquina hidráulica, uma perfuratriz hidráulica, ou até com circulação de balama. Geralmente, o tesômetro de casa cliente é instalado em uma sondagem. Eles aproveitam o furo de sondagem, que é o máximo de três polegadas, e aí o sul limpo eles instalam o tesômetro. Então, é aproveitada a sondagem já, porque fica mais barato. É um poço barato, por isso que é aproveitada a sondagem. E geralmente eles instalam ele com uma polegada, justamente por isso, para ficar mais barato. Porque o poço, a sondagem, o furo, já é um furo de, enfim, no máximo, três polegadas que eles perfuram. Então, dá para você instalar um poço com uma polegada. Bom, agora vocês já estão vendo aqui, no desenho, que foi instalado o tubo geomecânico. Como se trata de um... Espera aí, para um pouco aí. Bom, pessoal, eu vou gravar, o meu cachorro está latindo ali, eu não consigo fazer ele parar de latir. Então, vai assim mesmo, tá bom? Vocês desculpem o latido deles. Bom, aqui, ó, já está instalado o tubo geomecânico no poço, no desenho. E conforme vocês dão uma olhada aqui, ó, pintado de preto, aqui que está representando o poço. Foi o meu sobrinho que fez para mim esse desenho. E por se tratar de um pesômetro de casa grande, então, esse tubo aqui vai ser um tubo geomecânico, ele vai ser um tubo de PVC, de uma polegada. Então, não é um geomecânico em si, né? Qualquer tubo no poço é chamado de geomecânico, porém, vai ser um tubo mais barato. Esse é um dos motivos, também, desse poço ser barato, mais barato do que o outro, porque ele é usado um tubo de uma polegada de PVC. Tá bom? Então, olha aí. Essa parte aqui representa as ranhuras do tubo. Bom, as ranhuras, você faz ela com a serrinha, né, a seguida. Ou você compra esse tubo de uma polegada de arranhurado. Porém, existem lugares, regiões, até que em São Paulo, você não vai achar para comprar, porque ele não vai ter em todo lugar. Então, você precisa de você mesmo fazer. E é um poço barato, então, você mesmo faz com a mão. E a função do filtro? A função do filtro é manter o poço aberto e deixar a passagem de água livre para dentro do geomecânico. Então, para que faça as medidas, né, por dentro do geomecânico. Então, a função dele é manter o... é para que o poço não se feche. Então, essa parte, essa é a função do filtro, né, para que a água passe nos slots, que são as ranhuras, e que a... e que fique sempre aberto o fundo. Bom, nós vamos aprender agora a fazer o filtro. O filtro do pesômetro de casa grande, ele é o... ele... ele necessita de uma... de um pré-filtro, uma manta chamada bidim. Essa manta, ela pode ser verde igual tá aí, ou cinza. A função dessa manta é segurar a areia que vai ficar por fora, porque esse poço, o pesômetro de casa grande, é... ele é... ele é usado como pré-filtro, além do bidim, areia lavada, né, areia média lavada. E essa areia é muito fina, então, ela entra pelas ranhuras. Então, você necessita de colocar esse bidim, para que a areia não entre para dentro do geomecânico. Essa linha pode ser uma linha mais grossa, essa foi a mais fina que eu achei, você pode usar uma linha de pedreiro também. É... pela norma, você precisa de usar o bidim. Porém, se você for usar uma areia já de especial para poço artesiano, que é uma areia mais grossa, que não passa pelas ranhuras, não há necessidade de colocar bidim. Porém, uma boa parte dos clientes, eles não sabem disso. Então, eles vão querer colocar o bidim mesmo sendo uma areia grossa, entendeu? Porque na cabeça deles, o bidim faz parte do poço, do poço de casa grande e ponto final. Então, quando você tem um cliente assim, você faz do jeito que ele quer. Porque você, você vai querer interferir, você vai, né, é o quê? Porque é quem está pagando o seu dinheiro, é quem que vai pagar o seu serviço, então você faz. Mas já fique sabendo que o bidim, a função dele é segurar a areia lavada para fora do tubo geomecânico. E aí, eu estou mostrando como que se faz. Como que se instala o bidim no filtro. Então, depois que o fio está ranhurado e tudo, você faz assim. Você vai usar fita durex, linha de pedreiro ou anzol. E aí, eu estou mostrando aí. Você vai enrolar dessa forma. Primeiro, você coloca um durex, um pouco de durex, mas evitando de colocar na parte ranhurada, é lógico. Para que grude a manta bidim no tubo geomecânico. Depois, você enrola a manta e junto com a linha. E aí, então, você passa a linha para poder segurar a manta de vez. Fixar ela no tubo geomecânico. Não é recomendado usar cola de cano. Porque se você usar cola de cano, pode ser que você isole as ranhuras. Porque essa cola de cano, antes de secar, ela se espalha. Mesmo você colocando pouco. Então, a chance de ela se espalhar e isolar toda ou parcialmente as ranhuras é muito. Então, depois do geomecânico preparado com a tela bidim, você vai descer toda a composição dentro do furo. Que é um furo, provavelmente, de sondagem que já vai estar aberto. O cliente, quando te contratar, ele já vai ter os furos abertos lá. Se precisar de reabrir, aí você vai cobrar a parte. É tudo uma questão de negociar. Para reabrir o furo, é usado o mesmo sistema. Ou manual, ou hidráulico, com a máquina hidráulica, mecânica. Ou com o processo de circulação de lama. Mas o furo vai estar aí. Então, você vai descer o geomecânico todo montado, né? Com o filtro na frente. Que é um metro de filtro. Por que é um metro de filtro? Porque, pela norma, o pesômetro de casa grande, ele é utilizado apenas um metro de filtro. Não pode ser mais. E também é um poço afogado. Então, no local, já vai ter a sondagem. Isso quer dizer o quê? Que você já vai ter lá a dimensão do solo, né? Você vai ter o seu perfil geológico. Você vai saber onde está, onde que estoura o primeiro nível de água, né? Conhecido como N.A. Então, você vai ter todo o perfil geológico. Você vai ter o perfil do solo, né? Se é argila, se é areia. Qual a camada de argila, qual a camada de areia. Aonde que estoura o primeiro N.A. Depois que estoura o primeiro N.A. Ele estabiliza em qual a profundidade. Certo? Então, você já vai com o engenheiro, como eu te chamar, ele já vai te dar definido a profundidade que ele quer que está lá o pesômetro. Certo? Então, você vai estar no pesômetro com um metro de filtro. Se ele falar, eu quero que a profundidade total seja 10 metros. Desses 10 metros de tubo que você vai instalar, um metro é filtro. E aí vai seguir as normas que eu vou ensinar aqui. Então, depois que você desce o geomecânico no furo, como é que já vai estar aberto, você vai começar os procedimentos de instalar o poço pesômetro de casa grande. O segundo passo agora é colocar o pré-filtro. Aqui é o filtro, o tubo ranhorado e o pré-filtro, que vai ser feito a areia. Se vocês notarem aqui para cima, o filtro só vai até aqui. Só até aqui. Daqui para cima é tubo revestimento. O geomecânico é revestimento. Filma um pouco para cima. Ele não entra água. A água só entra, volta para o filtro, por favor, no filtro. Então, esse é um poço, o pesômetro de casa grande, ele é instalado afogado. Então, você vai utilizar um metro só de filtro. Então, o pesômetro de casa grande, ele é um poço instalado afogado. Então, você vai ter um lugar que já foi feita a sondagem, ele já sabe onde está o nível de água. Então, você vai aprofundar a mais do que o nível d'água. Então, a profundidade, certo? Para baixo do nível d'água. Geralmente, três metros, depois que pegou o nível d'água, você pegou o nível d'água, você afunda mais três metros e um metro de filtro, que é o tubo geomecânico-filtro, certo? Ah, Anjo, como eu vou saber disso? Como eu sempre disse, o poço, o pesômetro de casa grande, ele é instalado no buraco que foi perfurado para fazer a sondagem, sondagem SPT. A sondagem SPT, para quem não sabe, ela já determina a profundidade do NA, a resistência do solo, né? Há sondagens que é feita com paquímetro para poder ver o torque, né? A mecânica do solo, para ver o torque do solo. Então, é medido vários parâmetros. Inclusive, a profundidade do NA e o perfil do solo, né? Se é argiloso, quanto de argila que tem, porque é recolhida a amostra e levado para o laboratório da empresa de SPT. E o geólogo lá, ele vai fazer um perfil, um perfil da sondagem. Aí, com esse perfil da sondagem, com essa planta na mão, você vai, aí o engenheiro vai definir onde vai ser o efeito instalado, os pesômetros. Então, o furo já vai estar feito pela sondagem. Então, o engenheiro vai te dar a planta da sondagem ali. A planta da sondagem, ela vai estar... Vai ter todas essas informações que eu te falei. O nível do lençol freático, que é o nível estático, o NA. O nível estático, não, o NA. Vai estar... Qual o solo que é? É... Aonde pega o nível de água? E aí, você, através dessa planta, você vai definir... Você vai pôr 3 metros para baixo. E, então, você vai definir a profundidade do seu pesômetro de casa grande. Eu vou usar como exemplo. Se na sondagem, pegou água com 4 metros, você fura mais 3 para baixo. Certo? Não é que fura, já vai estar furado. Porque a sondagem, ela não para ali onde pegou o nível, não. Então, você vai até... Aí, o que que acontece? Quando você vai pegar a sondagem, você vai ter que limpar o furo, porque o furo fecha sozinho. Então, você vai ligar uma perfuração com circulação de lama, só água, e você vai refurar os 3 metros a mais. Né? E aí, você vem com um geomecânico, que é o tubo de uma polegada. Tá ok? É um pré-filtro. O pré-filtro, que é areia lavada, porque é um poço bem mais barato. Quando eu falo que é um poço barato, é um poço barato, é comparado esse poço com os outros. O pesômetro de casa grande, comparado a um poço artesiano, ele é bem barato. Ele, comparado a um outro poço, conhecido como, vai um poço multinível, ele é bem barato. Um poço para remediação, então ele se torna um poço mais barato por isso. Então, o material usado é um material bem mais barato, que é areia lavada, areia média lavada. Nessa foto, para representar a areia média, eu coloquei essa areia mais grossa, que é o pré-filtro, mas ela está representando. Então, você vai fazer uma camada e descer o tubo geomecânico. E você vai preencher, por fora do tubo geomecânico, entre o tubo geomecânico e a parede do furo, no solo, que geralmente é de 3 polegadas, você vai colocar essa areia e você vai preencher um metro e meio de baixo para cima. Então, se o tubo, se o poço, o poço sempre vai ter um metro de filtro, então você vai colocar um metro e meio dessa areia. E como que você consegue saber que chegou um metro e meio? Você, antes de descer a areia, você desce uma corda com um peso, um pedacinho de ferro. Ou uma trena com um peso, que é a melhor coisa. Então, você desce a trena, você sabe que furou 10 metros, você sabe que a sondagem foi de 10 metros, então você desceu, você falou, está com uns 10 metros. Você vai descer essa trena por fora do tubo geomecânico, por fora, não por dentro do tubo. O tubo geomecânico tem que estar tampado na boca para não cair areia dentro. Então, você vai jogando o pré-filtro e balançando essa trena, para que ela não fique grudada no fundo. Então, conforme ela vai preenchendo o espaço, vai subindo. Então, se você, antes de começar a descer essa trena a 10 metros, ela vai subindo, vai subindo de 10, 10 centímetros, de 3, conforme o tanto que você vai jogando. E aí, quando chegar a 1 metro, você vai ver, marcando na trena ali, onde você está medindo a boca do furo, você vai ver que subiu ali 1 metro. Então, você vai ver que não vai ter mais 10. Na trena vai estar marcado 9. Se for uma corda, você vai sempre tendo que tirar, ou dar um nó ali, onde dá 10 metros, e aí você vai medindo que subiu, se subiu 50 centímetros, 1 metro. Então, quando chegar a 1 metro e meio, subiu 1 metro e meio dessa corda, você sabe que você preencheu de pré-filtro 1 metro e meio. Toda a seção ranhurada e subiu meio metro para cima ainda. Sempre lembrando, esse poço é um poço afogado pelas normas da BNT. O poço de casa grande é instalado afogado, diferente de outros poços, que são poços mais caros. E são poços que eu vou ensinar também aqui, fazer curso aqui também no canal. Nós temos o poço de monitoramento, que pertence à área ambiental, que é um poço de perfuração. Um poço ambiental envolve, as técnicas envolvem desde os procedimentos que o cliente exige, e eles pagam bem para esse poço de monitoramento. São procedimentos que já começam já na perfuração. São procedimentos criados por especialistas no planeta, né? Então, não tem só no Brasil esses procedimentos. E que, por serem procedimentos que têm que ser seguidos, acaba que o poço fica mais caro. Então, para quem trabalha no ramo também, perfurando, instalando esses poços de monitoramento, a renda é bem maior, né? Isso aí, depois eu faço outro curso explicando sobre isso, tá bom? Hoje nós estamos aprendendo sobre o pesonto de casa grande. Mas vai ter mais cursos, sim. E se você está achando legal esses cursos, e quiser ajudar a apoiar o projeto, o Pix vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo. Se você não quiser dar um valor, não puder, não tem problema também. Muito obrigado por assistir os vídeos. Bom, depois de ter colocado o pré-filtro, ter instalado o pré-filtro, né? Que é a areia lavada, a areia média lavada. A gente agora vamos, vamos colocar, nós vamos descer agora a bentonita. Nós vamos fazer um selo de bentonita. Sempre lembrando, esse poço é um poço afogado, então você vai jogar a bentonita, já vai ter água dentro do furo, né? Você vai jogar a bentonita por fora do tubo geomecânico. Entre o tubo geomecânico e a parede do furo. Você vai preencher, vai selar. Essa bentonita, ela é granulada para essa ração de cachorro. E ela, quando entra em contato com a água, não no mesmo momento, ela expande. Demora alguns segundos para ela expandir, né? E ela nunca que derrete de vez. Então, ela cria um selo, fica uma pasta. Que ela é argila, conhecida como argila pelit. Então, você continuando com a treina, sempre balançando, né? Você vai preencher 50 centímetros, a partir de onde você parou com o pré-filtro. Certo? Então, você vai preencher mais 50 centímetros. Preenchendo 50 centímetros com essa argila, né? Você agora vai poder fazer o restante. O restante do pesômetro, há clientes que pedem areia e cimento. Forte, ele pede. Ele quer que jogue um argamassa ali. O argamassa não, areia e cimento. Uma mistura bem forte de 3 por 1, 2 por 1. Nessas fotos que eu estou mostrando para vocês, foi lá em Araxá. O cliente, ele queria que, depois da bentonita, fosse preenchido com areia e cimento. A massa, né? Com massa. Então, nós fizemos a massa e preenchemos. Completamos com areia e cimento. Então, você tem um serviço diferenciado também. Por quê? Porque você vai gastar bastante areia e cimento. Então, o valor muda. Então, isso tudo é combinado. Você que decide. Você sabe quanto que vai gastar. E aí, o engenheiro calcula tudo. Quanto que vai gastar de massa. Então, de areia. Ele já vai passar para você, o tanto. O próprio cliente. Então, quando não se pede com areia e cimento, é usado uma cauda de bentonita. Então, você bate essa cauda de bentonita. Você compra essa bentonita na água. Deixa ela pastosa e preenche o resto com ela. Está instalado o poço. Está instalado o pesômetro de casa grande. Então, agora vamos para o acabamento. No acabamento. Nesse caso, o cliente pediu um revestimento nessa espessura. De 3 polegadas. Então, ele pediu um revestimento de 3 polegadas. E de aço galvonizado. E ele queria que o tampão do revestimento fosse rosqueável. E também fosse aço galvonizado. Eu não sei qual foi o motivo. Porque sempre tem um motivo deles escolherem. O tubo, o geomecânico era de 1 polegada. Ficou quase apertado. Porém, eles sabiam disso. Eles comentaram isso comigo. Falaram que era de propósito. Então, eles tinham alguns meios de fazer. Usar dessa forma. Mas, provavelmente, o equipamento deles ficava melhor nesse revestimento na hora deles fazerem a medida. E, então, foi feito do jeito que o cliente queria. Usado o tubo de 1 polegada com tampão. E o acabamento final foi um tubo de 3 polegadas de aço galvonizado. Conforme vocês estão vendo. Nós fizemos as caixas. E ficou dessa forma aí, ó. Igual que eu estou mostrando na foto. Esse é o acabamento final. Então, após ter instalado o pesame de casa grande. E ter feito o acabamento final, é dessa forma que fica. Tá bom? Então, esse poço nós fizemos em Araxá, Minas Gerais. E conforme vocês estão vendo na foto aí. Preenchemos parte do tubo com calda de cimento. O cliente pediu para que no finalzinho, na parte do acabamento final, que era o tubo de aço galvonizado e o tubo de PVC. Fosse colocado calda de cimento para que se... Até próximo da rosca do tubo de aço galvonizado. E vocês viram aí, né? Como que nós fizemos. Olha lá. Então, tá feito. Bom, pessoal. Esse é o pesame de casa grande. Vocês, se chegaram até aqui, vocês têm condição de instalar esse poço. De vender esse serviço. Se vocês trabalham em empresa de perfuração, vocês já conseguem já mudar de cargo. Vocês já conseguem, depois que vocês começarem a fazer, a chegar no patrão de vocês e pedir um aumento, né? Porque vocês estão instalando um poço a mais. Então, vocês vão ser uma equipe especializada. Vocês vão, além de fazer outro serviço que é normal todo mundo fazer na empresa de perfuração, vocês vão instalar. Geralmente, empresa de sondagem. Então, além da sondagem, vocês vão saber instalar o pesame de casa grande. E para vocês que têm perfura atriz, está aí uma ótima especialização para você ganhar um dinheiro à parte. E seus clientes vão ser as próprias empresas de geotecnia, né? Que trabalham com isso. Elas vão terceirizar aí onde vocês vão entrar. Construtoras, micro-construtoras, empresas de terras planagem. Elas vão contratar você. E, então, tem muita demanda. O que não tem é mão de obra qualificada. O vídeo que eu... Esse curso que eu postei aqui... Ele é um curso que eu não tive um investimento para poder fazer um serviço em 3D. Para contratar um pessoal e fazer em campo e mostrar para vocês que isso custa dinheiro. Porém, o conhecimento que eu passei aqui... Ele você não vai achar em qualquer lugar. Nem para pagar, para fazer curso. Não existe curso ainda no mercado que qualifique. Eu trabalhei 10 anos com isso. Mais de 10 anos. E eu estou passando aqui no YouTube. Então, eu estou aqui no YouTube passando conhecimento. Né? Eu... Eu... É... E se você achar... Quiser ajudar o canal a melhorar mais... Você pode contribuir com o Pix. Qualquer valor é bem-vindo. E eu tenho mais cursos para poder passar. Eu tenho o curso de... De poço de monitoramento. De medidor de nível d'água. Ou conhecido como MMA. Que também é um poço. Também é barato e dá bastante dinheiro. O poço de monitoramento é um poço que é cobrado mais caro do cliente. Porque é exigido mais que quem perfura. É exigido desde a perfuração. Então, eu tenho esses dois cursos para fazer. É... Tem outros postos também que eu vou ver aí o... O que eu posso passar. E eu estou disposto a passar aqui no meu canal. É... Porém, vocês perceberam aí que as imagens que eu usei. Que foi no meu serviço. Foram imagens simples, né? Fotos, desenhos. O desenho que o meu sobrinho fez. É... A minha vontade é melhorar mais isso. E... Mas a gente tem que trabalhar com o que tem, né? E o que eu posso passar para vocês é isso aí. Essas imagens. Mas o conteúdo, se vocês prestarem atenção e estudarem. Qualificam vocês. Deixam vocês aptos a instalar o Pesôndo de Casa Grande. Tá bom? Até o próximo curso, tá bom?